Música Essa é a Assembleia de Deus. Mais do que templos, ações. Somos igreja e juntos formamos um grande exército de irmãos para abençoar a nossa nação. Brasil, 1910. Em Belém do Pará, no coração da Amazônia, desembarcaram os dois jovens suecos Berg e Vingren. Das primeiras reuniões nas casas, a primeira brasileira recebeu o dom do Espírito Santo. E em junho de 1911, começa a Assembleia de Deus. A missão que começou com 22 membros, hoje soma mais de 20 milhões de assembleianos. De norte a sul do país. Um povo forte, revestido de poder. A maior expressão da fé pentecostal do Brasil. Em mais de 100 anos de história, a Assembleia de Deus se expandiu. Acompanhou a evolução da história mundial, preservando sua origem sem perder de vista os valores e princípios bíblicos. Cheia do Espírito Santo, nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, vigiar e orar até Jesus voltar. A Assembleia de Deus se faz presente e atuante em todas as esferas da sociedade, incluindo a assistência aos mais necessitados, seja com a construção de uma casa, ou com o alimento para quem tem fome, mesmo que seja um recém-nascido, que depende do leite materno para viver. Abrigamos e colaboramos para reinserir imigrantes venezuelanos refugiados no Brasil, parte do projeto federal Força-Tarefa Humanitária, Operação Acolhida. E nos envolvemos nas pautas da cidade, em representatividade política, em concordância com os princípios eternos de Deus. Em cada uma dessas ações, está o objetivo primordial de cumprir os mandamentos deixados por Jesus, de ser útil na comunidade, da qual a igreja é parte, a qualquer hora, seja onde for. A Assembleia de Deus acolhe, desperta e une as gerações, jovens, adultos ou adolescentes, da criança ao idoso. E mais do que isso, segue o firme propósito de perpetuar a fé dos pais para os filhos, fé que recebemos pelo ouvir, ler, estudar, praticar e copiar a Bíblia, a Palavra de Deus. Assembleia de Deus, 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.